Olá, eu sou Silvana, professora de gramática, e hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre predicado. Sabendo que sujeito e predicado são termos essenciais de uma oração. O sujeito é do que se fala, ou de quem se fala, e o predicado é o que se fala do sujeito. Vamos analisar essa primeira frase aqui? Quem brincava na rua? Os meninos. Então aqui eu tenho o sujeito da frase, certo? Só que hoje eu vou analisar com você o predicado. Então eu esqueço um pouco esse sujeito e vou analisar primeiro o verbo dessa frase. Brincava. Esse verbo é um verbo de ação e é um verbo significativo. O que significa isso? Significativo. De ação, porque é um movimento, você vê o que o outro está fazendo brincar. E significativo, porque ele não pode ser tirado da frase. Ele é muito importante e não tem como tirar, certo? Nesse caso, quando eu tenho um verbo de ação no predicado, ou um verbo e um verbo significativo, eu tenho aqui um núcleo do predicado. Núcleo do predicado. E esse predicado vai se chamar predicado verbal. Predicado verbal. Vou repetir. Sujeito é de quem se fala, predicado é o que se fala do sujeito. Eu vejo o verbo, se o verbo for de ação e for um verbo significativo, que não pode ser tirado, porque ele é importante na frase, ele vai ser o núcleo desse predicado, ou seja, a palavra mais importante do predicado. Portanto, esse predicado é considerado predicado verbal. Vamos para outra frase agora? A mesma coisa eu faço. Aqueles meninos é o sujeito da frase. Só que agora, dá uma olhada nesse verbo. São. É um verbo de ação? Não. É um verbo significativo? Também não. Então, ele vai ter um outro nome. E uma outra função. Ele vai se chamar verbo de ligação. Mas ele vai ligar o que a que? Ele vai ligar o sujeito, aqueles meninos, ao que se fala do sujeito. Animados. Então, essa palavra aqui é o que se fala do sujeito. Essa palavrinha, que está sendo uma característica do sujeito, uma característica daqueles meninos, vai ter um nome, vai receber o nome de predicativo do sujeito. Nesse caso, como o verbo é de ligação, não é um verbo de ação, a palavra mais importante vai ser justamente o predicativo do sujeito. Então, quando eu tenho um verbo de ligação seguido por um predicativo do sujeito, eu tenho agora o predicado nominal. Porque o nome, o predicativo do sujeito, é a palavra mais importante desse predicado. Certo? Observe agora essa terceira frase. Eu faço a mesma coisa que fiz nas duas primeiras. Separo o sujeito do predicado. Agora, analisa comigo esse verbo. Brincavo. Não é o mesmo verbo da primeira frase? Pois bem, ele é um verbo de ação. É um verbo significativo, que é importante. Significativo. Portanto, ele é um núcleo do predicado. Só que na mesma frase, na mesma frase, eu tenho aqui uma outra palavra, que também é importante. Que ela está dizendo alguma coisa dos meninos. Que eles eram animados. Portanto, eu tenho aqui outro núcleo, que é o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Então, veja bem. Nesse caso, eu tenho um núcleo, que é o verbo de ação, o verbo significativo. E também tenho outro núcleo, que é o predicativo do sujeito. Quando eu tenho os dois núcleos juntos numa mesma frase, eu tenho um predicado, verbo nominal. Verbo nominal. Vamos recapitular, então? Quando eu tenho uma frase em que o predicado tem um verbo de ação, que é um verbo significativo, que é um verbo importante para a frase, que não pode ser tirado. Esse verbo vai ser o núcleo. Portanto, ele vai receber o nome de predicado verbal. Porque o verbo é que é a palavra mais importante. Já que nesse segundo caso, eu tenho um verbo de ligação, que não é um verbo de ação. Ele só tem a função de ligar o sujeito ao que se fala do sujeito. Esse o que se fala do sujeito é uma característica do sujeito. E recebe o nome de predicativo do sujeito. Quando eu tenho, então, o verbo de ligação e um predicativo do sujeito juntos, eu tenho um predicado nominal. E finalizando, eu tenho aqui a mesma frase das anteriores, só que eu tenho um verbo de ação e mais um predicativo do sujeito. Ou seja, eu tenho o verbo de ação, que é o núcleo do predicado verbal, e tenho o predicativo do sujeito, que é o núcleo do predicado nominal. Juntando os dois, eu tenho um predicado verbo nominal. Juntando os dois, eu tenho um